Hoje é dia de muita festa Vai ter muita animação Tem roda gigante, carroceu Montanha, rusa e diversão Pra criança tudo é festa Então vamos lá brincar Tem pipoca, algodão, doce E também guarana Corre, corre, pega, pega Pra mim tanto faz Viver assim é muito bom Ser criança é bom demais Corre, corre, pega, pega Pra mim tanto faz Viver assim é muito bom Ser criança é bom demais Hoje é dia de muita festa E vai rolar muita diversão Vamos pro parque chamar toda a família Vai ter brincadeira de montão Vamos lá criança... E vai ter brincadeira de montão